Ele é o Senhor da dormida e do mar Pra cá o vento, pra me salvar Ele é o Senhor da dormida e do mar Igual de céus e aleijados no céu Um carpinteiro chamado Jesus Ele é o Senhor da luz Em serviço a mão estender A todo aquele que me lhe crê Ele é o Senhor da dormida e do mar Pra cá o vento, pra me salvar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar Ele é o Senhor da dormida e do mar